Olá bem-vindos ao canal Silvânia Rodrigues hoje tem atualização das novidades e tem comprinhas e tem um presente que eu ganhei e mais coisas tá bom vamos lá primeiro presente que eu ganhei gente eu ganhei essa orquídea olha que lindo ganhei ela vou montar o vasinho dela no próximo vídeo acho que vocês vão ver trocando esse vasinho dela ela é um nome meio estranho não vou nem falar para não falar besteira né então ganhei essa orquídea é eu fui no hipermercado comprei suculentos está vendo a promoção leve 4 e pague 3 então comprei essas aqui ai meu Deus peraí e essa olha que lindo esse detalhe foi lá no extra olha que lindo olha essa então achei muito baratinho elas se eu não me engano tava 10 reais eu achei muito lindo e para a sala de jantar vou colocar assim deitado que fica melhor de vocês verem tá comprei esse quadro aqui olha ele vai ser esse quadro com essa flor deixa eu colocar aqui e eu mostro já já direitinho e esse daqui eles vão ficar assim ali do lado da sala de jantar que eu vou mostrar para vocês né são os dois eu achei a composição legal ó e já tem os preços que vão aqui em cima e depois quando comprar o sofá aí eu mostro depois para vocês colocadinho lá na parede tá bom é vou mostrar aqui a atualização na sala de jantar que já tem novidade mostrar lá no quarto da eduarda também que já tem novidade lá também então vamos embora vindo eles só coloquei eles em pé aqui para ficar melhor de vocês verem então ele vai ficar muito massa quando colocar ali né tá aqui vindo aqui gente olha essa mesa quanta diferença ainda quero estofar essas cadeiras né não sei quando mas vou estofar e tem o aparadorzinho aqui jantar que foi entregue também essa semana vou já mostrar ele é aqui a parede onde vão os quadros gente eu vou colocar foto aqui ó ignoração bem aqui dessa mesa o antes dela para vocês ver como ela ficou deixa eu mostrar aqui o aparador ficou esse espaço aqui mas dependendo eu vou dar uma afastada porque esse rack aqui é improvisado então ele vai para lá o novo e a gente dá para afastar a mesa um pouco mais aí aqui dentro são três portas ó de correr eu não quis o fundo lá porque eu achei necessário o fundo é não pedir com fundo ele assim dá para guardar taças várias coisas né e tem mais essa outra porta ó só aqui também é um espaço bom é que dá para ser bem aproveitado organizar os portas jogo americanos porta guarda napa tá 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 aí aqui vai vir alguns enfeites já tem as bandeja faltas tá aí tá assim a sala de jantar e eu vou mostrar as novidades lá no quarto da no quarto da dudas a cortina seja viram que eu mostrei a gente já instalou a penteadeira a penteadeira tá desregulada essa gaveta aqui o rapaz disse que vai arrumar aí tá faltando a cadeira igual a minha e aí o espelho ela quer um espelho redondo eu acho a gente vai ver direitinho aí vai ficou aqui ó aqui a cama dela né e aqui a penteadeira depois eu mostro direito que ela tá ali tá fazendo umas coisas arrumando a unha e depois eu mostro direito para vocês no outro vídeo como ficou aqui direitinho aí aqui a cortina vai vir a penteadeira cabeceira aqui a cama o guarda-roupa aqui do outro lado né e ficou assim aqui e é bem espaçoso ela já andou colocando as coisas aí ela tá assim ó tá vendo tá desregulada ó aí o menino disse que tem como regular ela para arrumar depois dinheiro gente a novidade é já tinha colocado os nichos serviram aí tinha esses espelhos aqui pedaços um pedaço grande aí meu esposo cortou e ficou assim aqui olha aí agora temos uns espelhos aqui aí tá faltando aí só o espelho daqui e o móvel daqui debaixo do banheiro olha só já tem ali também aí depois a gente vai organizando para dar os poucos né novidade foi essas comprinhas o presente é eu quero que vocês me dê dica de decoração aqui do aparadorzinho eu já tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero colocar né mas sempre é bom ter uma dica se você é novo aqui se inscreva no canal deixa seu like para você receber as notificações e pode deixar ideia de vídeos também tá bom beijo da Cia tchau